Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, 300 ou 600? Qual vai ser o valor exato da quarta e quinta parcela para o auxílio emergencial? Muitos falam 300, outros falam 600. Qual será o valor exato? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, centenas de entidades estão indo a todo vapor, enfrentando o governo aí, exigindo que o governo mantenha o valor de 600 reais para as pessoas que estão necessitadas do valor do auxílio emergencial, na qual essas pessoas já têm como usar o valor de 600 reais, não é muita coisa, mas reduzir o valor conforme está previsto pelo governo, uma vez que ele já deu nota informando que 600 reais não será, entidades foi à frente e começou a pressionar o governo a cobrar então o valor de 600 reais. Vamos à nota do que está acontecendo então. Entidades se unem para prorrogar o auxílio emergencial de 600 reais. Mais de 160 organizações lançaram neste domingo, dia 7 de junho de 2020, um documento que mostra 20 obstáculos encontrados na implementação do auxílio emergencial da Caixa. Numa mobilização nacional, 162 organizações e movimentos lançam neste domingo documentos que aponta 20 obstáculos encontrados na implementação do auxílio emergencial de 600 reais que precisam ser atacados com urgência para a prorrogação do benefício e a elaboração de uma base para tirar do papel a criação de um programa de renda básica para os brasileiros mais vulneráveis. No documento, as organizações cobram uma resposta imediata dos órgãos do governo federal responsáveis pela efetivação do auxílio e alertam parlamentares que estão discutindo projetos de lei que prorrogam a política ou propõem um novo benefício para ampliar a rede de proteção social depois da pandemia para a necessidade de corrigir os problemas. Então esta é uma das informações. O movimento A Renda Básica Que Queremos vem no rastro das seguidas descobertas nas últimas semanas do recebimento indevido do auxílio por centenas de milhares de militares sócios de empresas e cidadãos de alta renda enquanto cerca de 10 milhões de pessoas aguardam a análise algumas há mais de 50 dias. Em uma outra matéria pelo jornal Contábil eles anunciam que auxílio emergencial para mais de dois meses de 300 ganha cada vez mais força. Ou seja, é aquilo que a gente vem falando. O presidente Jair Bolsonaro já deu a nota, conforme vocês estão vendo aqui essa matéria, falando que ele falou que será duas, ele garante que será duas e não terá mais. Isso ele falou que é o fim. E falou também que não será 600. No entanto, a nota aqui do jornal, ele fala que será duas parcelas de 300. Vamos verificar então. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro anunciou na quinta-feira, dia 4, à noite, que seria duas parcelas extras, mas não informou o valor. O auxílio emergencial inicialmente foi previsto para ser pago três parcelas de 600 reais e é destinado a trabalhadores informais autônomos. Mas a lei, que foi aprovada pelo Congresso, prevê a possibilidade de prorrogação por mais tempo. Que no caso aí, o presidente anunciou mais duas parcelas, tá? Em contrapartida, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, defendeu nessa semana que o governo mantenha o pagamento das parcelas em 600 reais. Segundo Maia, a redução do valor mensal seria muito ruim. Porém, o presidente Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, informou que 600 não será e que será apenas mais duas parcelas e o fim do auxílio emergencial, conforme já anunciamos aqui, o fim do auxílio emergencial. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. Se eu ler a matéria inteira aqui, vocês vão ver que eles vão falar que é prejuízo, que vai ter aí aproximadamente extensão, prejuízo em bilhões pro governo e tal. Mas a gente acaba vendo que o dinheiro nada mais é que o dinheiro do povo, né? É um dinheiro que o povo tem aí, paga direitinho as suas contas e tal. A gente vê que é um dinheiro que eu vejo, na verdade, eu, Leandro, eu vejo assim. É um auxílio, né? Logicamente, emergencial devido à situação que nós estamos vivendo aqui, né? E essas pessoas que ficaram desempregadas, essas pessoas que não têm como trabalhar, né? Elas necessitam realmente de um auxílio, de uma ajuda do governo pra se manter enquanto tiver tudo fechado como está, né? Quantos empregos foram perdidos? Quantas lojas estão fechadas, né? Porém, a gente não pode usar como amuleto, né? E depender desse dinheiro do governo, que é uma miséria, literalmente, né? Você imagina uma pessoa que ganhava R$ 1.500, R$ 2.000, que já é pouco, começar a ganhar R$ 600 e viver com R$ 600. Ou, por outro lado, essas duas últimas parcelas, o governo começar a liberar, por exemplo, R$ 300 em duas parcelas de R$ 300. Como que uma pessoa sobrevive com R$ 300 por mais dois meses? Sendo que essa pessoa também terá que pagar aluguel, ou terá que fazer compras em supermercado, ou pagar uma conta que já tinha sido feito antes de tudo isso acontecer, né? Comprar em 10, 12 vezes, as parcelas estão vindo. Como que vai pagar com R$ 200, R$ 300, com R$ 600? É muito pouco. Então, o que eu vejo assim, se tiver mais duas parcelas, que terá, como foi confirmado aqui agora pelo presidente Jair Bolsonaro, mas eu vejo assim, se tudo der certo, ainda esse mês de junho vai voltar tudo, né? O comércio vai abrir, as coisas vão se abrir. Nós vamos lutar e defender aí para que esse vírus realmente vá embora, acaba com tudo isso daí, né? Todo mundo seguindo a risca, o que manda aí evitar aglomerações, evitar você ir em lugares onde tem muitas pessoas. Use a máscara, mesmo que tudo isso passe, né? Continue usando a máscara mais um período para você não ficar contaminado, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, no nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.